O incêndio que começou à hora de almoço, de quarta-feira em Udemira, mobiliza por esta altura 600 bombeiros. Doze horas depois do início, o fogo continua a destruir uma área de mato e de floresta. Algumas colmeias estão a ser colhidas pelas chamas. Esta noite, o presidente da Câmara de Udemira fez à TSF o ponto de situação. É um incêndio que está neste momento com uma frente ativa de cerca de 20 km, com uma área ardida que neste momento estima de aproximadamente 2.000 hectares e que tem, portanto, um perímetro bastante extenso. Ele está a evoluir-se sobretudo na direção sul. O vento esse é muito diminuto e, portanto, há esperança e motivação para que possamos durante a noite ter, com os vários esforços de bairro que entre estantes chegaram durante a tarde, ter o controle da situação. José Alberto Guerreiro, em declarações à TSF há poucos instantes, referiu que as condições meteorológicas com o vento mais brando e temperatura mais baixa dão aos efetivos que combatem as chamas uma oportunidade para dominar o incêndio. Nós estamos, enfim, convictos que será possível fazer um bom trabalho durante a noite.